Qual é o seu nome? Neymar E qual a sua idade, Neymar? 12 anos Eu tô vendo que você tem uma foto sua com o Robinho aqui, né? É Como é que foi isso? Foi em 2003, ano passado E como é que foi esse encontro? Por que ele foi te encontrar? Como é que foi? Ah, tá, pra me conhecer, né? Por que ele foi te conhecer? Ele falava que eu era parecido com ele, essas coisas Tá, tá E como foi? Foi bom o encontro? Foi, foi Foi? O que ele falou pra você? Ah, falou pra mim continuar batalhando, estudando Que um dia eu chego lá Você virando profissional, ganhando uma grana Qual a primeira coisa que você faria com o dinheiro ganhando assim? Cantar meus pais, minha família E pra você, o que você compraria pra você? Todo clube que você passa, até você é artilheiro É É o seu ponto forte jogando bola É, os grises E tu acha que tem um caminho aí, um futuro no futebol? É, tem Que time? Palmeiras E você sempre foi palmeirense? Sempre Por que você sempre foi palmeirense? Porque ele foi palmeira Porque ele foi campeão Tá E meu time do clube é o Liverpool e meu futebol é o Michael Owen E a minha experiência favorita é o Michael Owen E eu também vou jogar com ele E ele foi o melhor jogador de campo E eu também vou jogar bora pra você O segundo. O segundo, bom, a ver cantando. Saca o lateral Federico Rosso, Grigini toca para o Luka, Luka me o devolveu atrás e o pego aí. Pegaste dois gols e se tem acerto o Messi. A quem quer dedicar este campeonato? A meu pai, a meu tio e toda a minha família e a todos os que me conhecem. Eu me ordeno o Messi, tenho 13 anos, muito lindo. Estar lá, jogar no Barcelona, pensar o clube mais grande do mundo. Eu me lembro. O que existe em Barcelona os primeiros dias que estive lá? Eu me lembro de todo o Barcelona. O que as coisas te sorpreendiram e te daste maravilhado? Uma das coisas, a cancha de Barcelona. Olha a história, a melhor cidade dos noirs e dos árabes, além de Platini, Cantona e tudo isso. Está um pouco parado, né? Doce anos. Doce anos. Estás em primeiro, em segundo? Em sexto. Sexto. De eso. Não, em sexto. Não, em sexto. Quem me perdeu a conta já? Estás em sexto. A tua expectativa, jogar no Sevilla? No Sevilla. Em sexto. Como se sentemos antes deste quarta final? A pressão boa? Um pouco stressada, mas... Tudo bem. Eu me sinto bem, mas... Um pouco pronóstico? Vamos perder. Vamos ganhar. Vamos ganhar, mas eu não sei quanto. Não foi possível hoje? Não, foi muito forte. Quê que vocês têm mais de mais que vocês? Bem, a velocidade, a técnica. Apenas decepções? Não, vamos. Olha...